Sem roupa Não sai de casa sem roupa Incrível, né? Ninguém sai de casa sem roupa, claro Mas eu, tipo, não Mas brincadeira da parte Eu não tenho, assim Sai Não sai sem a chave de casa Porque na volta é meio complicado Pra entrar sem chave Mãe, eu tô ali reclamando O meu Jesus Cristo A pessoa, ao invés de dormir, fica falando Mas assim mesmo, né? A gente grava quando a gente tem tempo Então, que eu não saio de casa sem Sem a chave de casa Às vezes eu saio sem celular Às vezes eu saio a pé Às vezes eu saio de moto Caramba Eu não tenho, assim, uma marca específica favorita Eu uso texto de muitas coisas Assim, eu diria que Internacional eu gosto muito da P&W Gosto da Da Hallett Ah, eu tenho uma paleta Hallett que é Linda De nacional Eu gosto da Avon Eu gosto do Boticário Mas Algumas coisas, assim Ainda não me convenceram Mas quem sabe, né? Não testei muita coisa também, não Gente, o lugar de flow é no pé O lugar de flow é no pé Sei lá Flow é uma coisa assim Eu nunca fui muito cara de receber flow, sabe? Eu nunca gostei muito de flow Porque a pessoa dá aquele buquê lindo Depois a flow Morre É tão bonito você chegar num lugar Num campo florido E você olhar as flores todas Vivas, né? Então Eu prefiro A flow no pé Se alguém quiser me dar um pé de flow Pra eu plantar em algum lugar Não, essa foi triste Mas tudo bem A que vende barato Filha Essa roupa aqui Onde eu comprei Uma loja de roupas de 20 reais Eu não sou muito ligada em marca, não Sabe? Eu assim Até porque eu tenho um pouco de dificuldade De achar roupa Porque a gente gorda é triste pra achar roupa Aí Eu não gosto também de experimentar Pra eu não perder muito tempo Eu ia muito na ceia Só que eu fui pesquisando Descobrindo Aí minha irmã tá rindo de lá Porque também ela sofre do mesmo mal Então assim Fui pesquisando Descobrindo E Eu amo o Angel Gente É muito bom Aquele perfume Ai Sem explicação Rapaz Depende Salto pra mim Mais Plataforma Adoro salto Plataforma Eu sou baixinha Tenho 160 de altura Então eu gosto de salto Só que o problema é Que eu ando muito de moto agora Então O que acontece é que eu tenho que usar rasteira Rasteira pra mim é Nossa Havaianas Aquelas Sandalinhas Sapatinhas tipo Melissa Gosto demais Então Depende da ocasião Gente Olha a minha cara De laranja Eu Adoro laranja Laranja pra mim É a cor Que assim Me expressa Nunca tomei Gente Eu sou louca pra tomar Não sei nem como eu gosto Daquilo Tudo bem Tá aqui de junto Eu não tinha Nenhuma assim Coisa mais Essa manteiga Hidratante corporal Da Alquimia Today Não sei se tá dando pra vocês verem Eu tô sem espelho aqui atrás Foi da loja Renner Minha tia Que me deu Tia B já adorei o presente É de pera Vou abrir pra vocês Ó Ela é bem Consistente É uma Manteiga mesmo E o cheiro Gente É impossível Abrir Essa embalagem Sem Cheirar É impossível Claro Quem não pretende Ser casal Quer dizer Poucos Mas Gente Quando eu tô no trânsito Que eu levo cortada Eita Mas eu digo Um alfabeto de nome Af É de Azinco Tipo Com algumas situações Também Né Meu namorado gosta de me irritar Assim Fazendo as brincadeiras Que eu não gosto Ele já sabe Já faz pra me irritar mesmo Você não vê No final Ruia muito Mas elas não tão Ruídas Bem Meia noite Eu estava tentando gravar o primeiro vídeo Sempre Apaixonada pela vida Apaixonada por Deus Apaixonada pela minha família Pelos meus amigos Pelo meu namorado Então Sempre apaixonada Ontem Na verdade No domingo Hoje Já passou de meia noite Já é segunda Fui Deu uma passadinha rápida A gente já assistiu muito o filme Minha irmã tá aqui Gente Vem cá Vivi Um monte de cucu Com a mãe É Última comida Que comi Arroz com caldo de carne É Até Fui Bila e esquema Que eu cheguei no shopping Cheguei meio com fome E um pouco de feijão Verde Não é feijão verde É Feijão verde Fradinho É Tá Feijão Tipo Eu já tive peixe Que morreu afogado Já tive um peixe Que morreu entalado Já tive um peixe Que morreu de tédio Já tive um peixe Que eu troquei Pelo que morreu de tédio Outro que morreu entalado Já tive um peixe Que morreu asfixiado Que foi o primeiro Que eu falei Só teve peixe Já tive um pintinho Que eu pintei de verde Dólar Isso O que mais? Já tive uma tartaruga Como era o nome da tartaruga? Que tartaruga A tartaruginha É caga É caga do tartaruga Da quase não mesmo Tartaruga de água Como é o nome do car... Gente que horror Como era o nome do car... Eu só lembro o meu Ah O nome da minha era Rosi É caga do caro É caga do caro